O Superior Tribunal de Justiça validou uma sentença que limitou o valor de uma multa por descumprimento de decisão judicial. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. A multa combinatória é o valor acumulado de uma multa imposta a quem descumpriu o pagamento determinado pela Justiça. No caso analisado em outubro de 2000, uma empresa foi condenada a pagar pensão vitalícia de dois salários mínimos a uma beneficiária. O problema é que a empresa não fez os pagamentos entre 2005 e 2009.